Música Isso aí pessoal, largo do Tai Chi aqui ó A mesma trilha aí ó Que a Cachoeira das Almas Só seguir aqui em frente Vamos lá Isso aí galera, esse aqui é o Largo do Tai Chi No caminho aí ó Da Cachoeira das Almas Tem esse recanto aqui bem especial Chamado Largo do Tai Chi Não vai calmo, sereno Tranquilo Aqui ó, Cachoeira das Almas Só seguir aqui em frente Bem aqui ó Tem o Largo do Tai Chi Dá pra meditar Vai bem zen Acender um incenso aí ó Vamos ver pra cá pra fazer a prática do Da arte do Tai Chi Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau O lugar que é lindo Adoro esse lugar aqui As Almas aqui são bem antigas As Almas aqui são bem antigas O lugar são centenárias Olha a raiz dessa aqui Nossa Raiz de leque Raiz de leque A Música A Música E aí galera, quer vir meditar, quer vir relaxar, quer ficar zen? Aí ó, você deu incenso, fica na paz, vem pra cá, o marco do Taixê, senta, relaxa. E aí galera, o marco do Taixê, agora vamos partir mais pra frente ali, vamos colocar o local chamado Recanto da Java de Cabeiras, vamos lá mostrar pra vocês. Agora chegando aqui ó, Recanto da Java de Cabeiras. Um lugarzinho legal, maneiro, pra vir aí ó, dar uma relaxada com a família. Um lugarzinho bem tranquilo, tem ó, as pezinhas. Isso é proibido fazer churrasco, mas piquenique tá liberado. Um lugarzinho bem silencioso, dá pra partir uma paz aí, um relax tranquilo aí ó. Aqui atrás já tem ó, riozinho aqui ó. Aqui ó, aqui tem uma trilhazinha, pra quem quiser fazer ó. Tá aí galera, Recanto da Java de Cabeiras. Meu nome aí já diz né, vários pés aqui de Java de Caba. Tchau. 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 É isso aí, é hora de partir, é hora de tomar o rumo. Valeu, galera. Aquele abraço. E aí